Olá, amigas! Esta será a linda sacola que vamos fazer juntas hoje. Nós podemos usar retalhos jeans, nós podemos fazer com o tecido jeans reciclado de uma calça, de algum jaqueta, alguma peça em jeans que você tem aí que não está usando, você pode reciclar para fazer a sua linda sacola. Ou você pode fazer ela no TNT, no forro, você pode fazer no Oxford e com o tricoline. Esta eu fiz o jeans por fora e o tricoline dentro no forro. E esta eu fiz o tecido Oxford dentro e por fora o tecido tricoline. Olha que graça! Nós podemos fazer o acabamento e eles ficam um acabamento perfeito. Essas sacolas são super úteis e super usáveis agora para nós sairmos. Vamos fazer juntas porque elas são super rápidas e fáceis de fazer. Vamos usar dois tecidos. Eu cortei um no tecido jeans e outro no tecido tricoline. Mas você pode fazer só no tricoline ou também só no jeans. No meu tecido jeans, eu cortei duas faixas, medindo 12 de altura por 45. E fui ao ferro e passei uma vez ao meio e mais uma vez dobrando ao meio. E vou fechar. Vou a máquina passar uma costura de um lado e a outra do outro lado. Nas duas faixas, vou costurar para fazer as alças. E já mostro para vocês. Costurei as duas alças, vamos reservar e agora vamos costurar o corpo da sacola. Cortei o retângulo no jeans, medindo 72 por 45 e também no meu tecido azul. E estou alfinetando, vou alfinetar direito com direito. Colocamos um sobre o outro e vamos alinhar bem. E vamos alfinetar. Alfinetei os dois tecidos, um sobre o outro, direito com direito. Agora, nós vamos medir deste lado, 14 centímetros e vamos marcar 14 centímetros. Desse outro lado também, nós vamos marcar 14 centímetros. E vamos colocar a nossa alça para nós costurar. Porque nós vamos passar só uma costura e já vamos fechar a nossa sacola. Então, aqui, eu marquei os 14 centímetros e aqui os 14 centímetros. Então, aqui, nessa parte de dentro, que eu vou colocar as nossas alças. Da nossa marcação de 14, para dentro que nós vamos colocar. Colocamos uma alça da marcação para dentro. Com mais ou menos um centímetro para fora a nossa alça. E colocamos um alfinete. Do outro lado também, da marcação para dentro, passamos um centímetro para cima e alfinetamos. Do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Marcamos 14 centímetros e vamos colocar a alça aqui. E do outro lado também, nós marcamos 14 centímetros e vamos colocar a outra alça. Da mesma maneira, para dentro desse e para dentro desse. Mas, aqui dentro da nossa sacola. Aqui, nós colocamos uma e aqui, nós vamos alfinetar a outra, deixando um centímetro para fora. Como as minhas alças todas já colocadas em seus lugares, agora nós vamos passar uma costura em toda a volta da nossa sacola. Mas, em uma parte, nós vamos deixar mais ou menos 10 centímetros aberto, para nós virarmos para o lado direito. Então, eu vou passar essa costura em toda a volta e já mostro para vocês. Passei a costura em toda a volta e deixei a abertura de 10 centímetros para nós virar a nossa sacola para o lado direito. Então, agora, vamos virar para o lado direito. Virei para o lado direito e passei. Eu passei a sacola abrindo bem essa costura aqui, para deixar as costuras todas bem abertinhas. Deixar a costura toda bem alinhadinha, a parte jeans com o fogo. Agora, eu vou, a máquina, passar uma costura em toda a volta. Essa costura vai ajudar também para firmar mais as nossas alças. Então, eu vou passar a costura toda a volta e ela também vai fechar aqui onde nós deixamos a abertura que viramos. Então, eu vou passar a costura em toda a volta e já volto para mostrar para vocês. Os dois tecidos bem alinhados, o tecido jeans e o tecido tricolinho. Passei a costura em toda a volta da nossa sacola, fechando a abertura que nós viramos e reforçando as nossas alças. Agora, nós vamos fazer uma costura para fazer o acabamento da nossa sacola. Se você quiser que ela fique para esse lado estampado para fora, você faz para o lado estampado. Se você quer o lado jeans para fora, o lado de uma cor só, você faz deste lado. Eu, como quero que fique o lado jeans para fora, então, eu vou marcar o três centímetros no jeans. Essa minha régua, ela tem três centímetros de largura. Então, eu vou colocá-la aqui, centralizar bem ela, alinhar bem ela e vou riscar. Passei o risco deste lado, agora eu passo o risco do outro lado. Alinho bem a minha régua e vou passar os giz. Você pode passar com uma caneta que apaga com o ferro. Ótimo! Risquei os dois lados, o três centímetros. Agora, eu vou à máquina passar uma costura aqui. Uma costura de fora a fora dos dois lados. Deste e deste lado. Aqui na máquina, você vai olhando bem aonde você riscou e vai passando uma costura. Essa costura é como um pressponto. É uma costura bem fina. Então, aqui está o meu risco. Eu deixo o meu risco bem reto e faço a minha costura. Aqui, quando nós vamos começar a costura, você pode fazer o retrocesso. Mas, eu acho que o retrocesso marca. Então, eu deixo os meus fios mais compridos lá para trás. Faço a minha costura. Depois, eu dou dois nozinhos neles e com uma agulha, coloco eles para dentro. Para eles ficarem embutidos. Então, nós continuamos a nossa costura. E quando acabamos, também deixamos os fios mais compridos. Damos dois nozinhos para nós embutir eles. Deixei o fio mais comprido. Dei dois nozinhos. Eu coloco a minha agulha bem no pezinho, onde nós começamos ou terminamos a costura, sentindo uma pressão. Passo os dois fios pela agulha e puxo lá dentro para cortar. Porque, se nós dermos o retrocesso, marca. E se nós cortar, ele fica desfiando. Aqui na frente, eu puxo a agulha. Puxo bem os fios e corto. Assim, os nossos fios ficam embutidos. Eu fiz nos quatro cantos. No início das costuras e no final. Agora, nós já estamos com a nossa sacola quase pronta. Vamos virá-la para o lado avesso. Que seria esse, que é a parte de dentro da nossa sacola. Mas, ela tem um acabamento perfeito. Tanto do lado de dentro, que é aqui. Como o lado de fora, que será aqui. Então, aqui, nós vamos unir bem esta partezinha. E vamos passar uma costura dos dois lados. Vamos passar uma costura aqui. Bem sobre essa costura, a primeira que nós fizemos. Então, aqui, nós passamos a costura bem por cima. Aqui, nós podemos dar um retrocesso. Mas, um retrocesso mais longo. Bem por cima da nossa costura. E do outro lado também. Vamos unir bem aqui. E vamos fazer a nossa costura desse outro lado também. Eu vou costurar os dois lados. E já mostro para vocês a nossa sacola praticamente pronta. Costurei os dois cantos da sacola. Agora, nós vamos fazer só a costura aqui. Para formar o cantinho que nós chamamos de caixinha de leite. Então, aqui, já tem essa costurinha. Que foi essa costura que nós fizemos antes. Aquele barradinho. Então, aqui, nós vamos passar uma costura. Bem aqui. Podemos dar retrocesso no início e no final. Dos dois lados, nós vamos fazer a caixinha de leite. Então, eu vou à máquina passar as duas costuras. E já volto para mostrar para vocês como que nós vamos dar dois pontinhos para fazer o acabamento. Fiz as duas costuras aqui no cantinho para formar a caixinha de leite. Passei a costurinha aqui. Agora, esta pontinha, nós não podemos deixar ela solta assim. Então, nós vamos dobrá-la aqui para o meio. E vamos dar só um pontinho para firmar ela aqui. Eu vou dar esses dois pontinhos e já volto para mostrar para vocês a sacola pronta. Dei os dois pontinhos aqui no fundo. E agora, nós podemos virar para o lado direito a nossa sacola. Virando para o direito, ela já estará pronta. Olha que graça que ela fica a nossa sacola. Porque ela fica com essa costura, que essa costura dá uma sustentação nos cantos da nossa sacola. Então, a nossa sacola ficou lindamente pronta. Olha que graça que ela ficou o acabamento dela na parte de dentro. E como ela ficou a parte fora. Então, esta foi a linda e útil sacola que fizemos juntas hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço a todas de coração. E fiquem com o nosso amado Jesus.